Não é questão de sentar Eu acho que as baterias da casa acabaram Que eu te exclui da ferramenta Não sou mais sua ligada Para centrar hoje a luta Gente não pode perder Que vida é meu só me ensinar Sei que a mão não está passando Mais outra casa Nós ligamos pra você Mais outra casa 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 Olha pessoal Tem um Fiat Quatro portas Trinta Cinquenta e quatro Trinta Cinquenta e três Tá com a porta aberta A porta traseira tá aberta Tem que criar um Fiat aí Deixa uma porta aberta Valeu Fiat Fiat 353 Com a porta aberta Valeu Tchau 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 Tchau